Para de perto do posto, isso, para perto do posto, tá bom, agora coloca a gasolina aí que eu não tenho dinheiro não. Eu também não tenho não, eu acho. Eu tenho, não, eu tô batendo tudo aqui na mão. Conan, faz o seguinte, me dá esse pau aí mano, me dá esse seu pau aí, que eu vou bater nesse coruja. Mano, tu tá ficando doido? Ah, sai fora, isso foi estranhão mesmo, deixa pra lá. Olha o Conan correndo atrás do carro, press FF, por que F? Mano? Por que F? Vai, o paciente deus. Que isso Conan? Que que é isso Conan? Mano. Pera aí, tem alguém errado aqui. Calma. Calma. Mano, que que você tá fazendo mano, e por que tem um coruja dentro do carro mano? Calma, que eu também não sei mano. Olha o zap, cabelo. Por que trocar o cabelo? Eu não tenho nada a ver com isso aí não, viu? Ele tá fazendo por conta própria, viu Conan? Ele tá fazendo graça, né? Não, não, não. Não tenho nada a ver com isso aí, mano. Tá me obrigando, Conan. Eu não danço assim, mano. Tenho testemunha. Tenho testemunha. Não, eu não danço assim, Conan. Você acha que eu ia fazer isso? É, claro que eu acho. Olha lá, Coréia. É sério isso, coruja, mano? Caralho, mano. Como é que eu vou fazer pra vocês saberem que não sou eu, velho? É sério, não sou eu, cara. Entendi. Sério. Mano, fica meio difícil de acertar, né? Porque tem um coruja dentro do carro e um cara da sala em cima. É, eu vou ficar andando aqui pra ele ver que não sou eu. Não tem como eu fazer no mesmo tempo que eu corro, entendeu? Só sarradinha, só sarradinha. Só, só, só na pisadinha, vai. Só pisadinha. Só tem um jeito de saber, mano. Foda. Sabe como? Ó, no desmanche de veículo. Você tá preparado? CJ. Onde eu des... Ei, mano. Acelera. Segura aí, mano. Pode deixar, vai que eu vou a pé. Tá preparado? Vai lá pegar ele, velho. Preparado pra quem? Ah, mano, pra baguncinha do des... Ah, deu merda. Deixa pra lá. Você não ia fazer isso. Com certeza. Será? A gente chama de desmanche de veículos. Aí, CJ. Ele não conhece o desmanche de veículos, não, mano. Não? Não. Ô, Cono. Pera aí. Retou no carro, parceiro. Parou. Eita porra. Aí, mano. Esse carro só tem dois lugares, mano. É, é, é. Desculpa, papai. Pensa aí, papai. Renta no outro, pega o meu. Bora, dois. Bora. Vai P2, vai P2 e os dois. Bora. Pera, que? Bora, bora. Alô? Alô? Quem tá falando? Não. Te liga o telefone, fila da p... Bora, porra. Te liga o telefone, porra. Aí, mano. Tinha alguém me ligando. Bora. Pra onde? Pode tocar, papai. Toca tu. Bora. Taca ali. Taca ali, taca ali, taca ali. Vamos, parou. Bora, bora. Tem... Aí, mano. Tem alguém me ligando. Mas, tipo, digamos que não seja nada que atrapalhe o sequestro de vocês, tá ligado? Vai atender não. É por causa... É minha namorada, mano. Ela vai me matar, mano. Ela vai achar que eu tô com mulher, mano. Vai atender não, Zika. Vai atender não, Zika. Que isso, Zika? Você vai atender? Então, pega o maluco aqui que roubou meu carro, tá ligado? Que? Esse carro aqui é seu, é? Não, não. Carro não. Minha moto. Tinha roubado minha moto aí no bagulho e pegando uma pessoa certa agora, mano. Não, mano. Tá confundindo, mano. Não, confundindo não. É a pessoa certa mesmo. Mas tu tava junto. Mas tu tá mais demorado. Caraca, mano. Os caras acharam a gente lá no norte, velho. Aí, mano. Esse carro tá meio na tremedeira louca, não tá, não? Olha, a tremedeira. Esse carro vai explodir, mano. Vai não, relaxa. Aí, mano. Sabe qual que é o pior? Deve ser porque tá no ar, velho. Para ali do lado do carro ali, deixa eu falar. Olha lá. Sabe qual que é o pior, mano? Que eu acabei de encher o tanque dele, mano. Não, relaxa. Vai dar tudo certo. Com certeza. Vocês vão atuar? Vai dar tudo certo. Mas o que vocês estavam arrumando a palha de vocês? Que? O que vocês estavam arrumando a palha de vocês dois? Ah, mano. A gente ia negociar a dívida, tá ligado? Que a gente tem, mano. Você tá devendo quem? Todo mundo, mano. Olha a baguncinha aqui. Olha a baguncinha ali. O que vocês vão levar a gente aqui, mano? É. Nada. Vamos começar a sessão. Esse aí. Bora. Fica na moral, Tony. Você que pediu, mano. Você ficou assim. Vai, mano. Me dá seu pau, Tony. Eu falei. Tá bom, mano. Eu só tô segurando por enquanto. Mano, tu tá ficando. Peraí, mano. Eu quero saber cadê minha moto. Eu quero saber cadê minha moto azul. É. É. Caraca. Dá moralzinha aí, senhor. O que você tá falando, mano? Eu quero saber cadê minha moto azul aí que você pegou lá na tinta da lojinha. Certo? É, mano. Cadê a moto azul que você pegou? É de hoje, tá? Eu roubou meu muguinho lá. E é... É um ou o outro? Pegaram o teu também? Na lojinha? Tá, mano. Peraí, a gente roubou o quê? O meu muguinho. O que é muguinho, mano? Roubou o muguzinho? Não, nós nem mexemos com o pagode. É, mano. Eu não sei o que você tá falando, não, mano. Também não sei. Muguinho, filho. De estrada, de trilha, muguinho. Quem? Muguinho? É? Muguinho? Muguinho, filho. Pãozinho? Muguinho, mano. Realmente, eu não sei o que você tá falando. Não, não sei o que você tá falando. Não, não sei isso, não, mano. É de trilha, rapaz. De trilha, muguinho. Tá. Ô, Cono, só um segundo, mano. Esse cara aí é o cara que tá... Tu falou que tava me devendo 200 mil? Porque ele é gago. Mano, então, ele parece, mano. O cara que falou assim que queria só te pagar 200 mil. Mas olhando agora... Por acaso, você tá me devendo 200 mil, mano? Cadê meu dinheiro, porra? Você tá achando que você é quem essa porra? Você anda com quem? Cadê seu trabalho na rua? Cadê seu CD? Cadê meu dinheiro? Mano, agora pode... Cid aí, posso ter uma palavra com você, mano? Claro. Talvez, pode ser que ele falou que tava te devendo 200 mil? Exatamente pra trazer você aqui e falar do carro e da moto, tá ligado? Caramba, parando pra pensar, gente, carro direitinho. Direitinho, mano. Claro que ele não ia te pagar 200 mil, né, mano? Você viu alguém que tá devendo e falar que tá procurando, sei lá, quem que tá, quem quer pagar? Nunca que tem isso, mano. Você tá no Brasil, mano. É verdade. Ah, eu tô com o outro mesmo, mano. Aí, o que você acha de a gente fazer uma magia e sumir daqui? Eu distraio o garro, que não é muito difícil, tu pega o teu cabelinho azul, certo? Mano, dá pra você falar assim que a moto tá lá embaixo, leva os dois lá e eu saio correndo a pé, mano. Então rouba o carro deles. Aí, carinha, então a moto tá lá embaixo, mano. Onde? Da onde? É... Lá embaixo, perto da água. Desce lá, pega lá, desce lá. Perto da água, mano. Desce lá, bora. É, é o seguinte. Desce aí por causa. Se não voltar, ele morre. Ele morre. Não, escuta, mano. Se não voltar, ele morre. Cara, eu sei onde é que tá a sua moto, mano. Desculpa, eu lembrei agora. Ah, a moto é dele. Tá, de verdade, mano. Eu lembrei onde eu deixei a sua moto, mano. De verdade, eu lembrei. Aí, ele perguntou, mano. Ele perguntou aonde, mano? Eu achei que ele saia, mas... Desculpa, desculpa. É sério isso, moleque? Não, mano. É... A gente sabe, eu sei onde tá, de verdade, mano. Só não pergunta aonde, porque aí... Pera aí, rapidão, mano. Aí, mano. Tu roubou a moto dos caras hoje, é? Ah, com certeza, né, mano. Fiz a baguncinha, né? Já cheguei como? Você já... Ah, foi hoje? Caralho, aí fudeu, né, mano. É, vamos lá que eu vou pegar pra... O problema pra hoje? Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ó, ô, 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 ô! Tá porra, ô! Caralho, eu nem sabia que você conseguia tocar tanto tiro, mano. Vou começar a te chamar de CJ tocar tiro. Aí, mano É, eu sei que o CJ arruma muita confusão, mano Eu não sei nem porque eu sou amigo dele E por isso eu tô aqui pra propor negociação da dívida Eu vou querer pagar você Caralho O desgraçado passou com a motinha que você roubou ainda Não, foi não, mano Eu tava conversando com a mina 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 Não, mano Caralho, será que ele sabia nadar, mano? Ele tá nadando ali embaixo Mãe, ele deve estar de toca Ele deve estar de toca Ele vai pegar a moto Isso bem, isso bem Pera, a moto tá ali? Tu volta, tu volta Ele vai ter que trazer a moto Com certeza, mano A moto tava ali embaixo esse tempo inteiro Não, nós vamos ver agora Se tava ali embaixo ou não Tô com aí O que eu tenho pra perder aqui, mano? Eu tô pensando na hipótese de pular também Vai ficar na moral Na moral, mano Na moral, com certeza Ah, continua andando, né? Para de andar É, continua Pra parar, mano Tô na moral, mano Vai ficar legal não, viu, filho? Não, não Já tô parado, mano Sim, mano Eu já tô quietinho Vai pra lá Pra cá Pra cá Pra cá Pusa o braço no bagulho aí Vai lá, mano Só uma encoxada aqui Tudo bem Aí Não, mano, não Isso tudo passa de engano, mano O CJ tem que parar de arrumar essa confusão, mano Eu nem sabia dessa moto roubada, não Você deve do lado também, viu? E ri, ri, ri Ó, aqui O meu moguinho foi ele E ri, ri, ri A moto foi ele Mas os caras Deve do lado Lá em cima do bagulho também Tá? E ri, ri E me esperando os outros pra roubar Tu vai pra cá Deu sem barça aqui não, garoto Tá bom, mano? Isso é poucas palavras demais, mano Vambora Vambora que eu pego a moto Vambora, garoto Vambora só Aqui, ó Vambora Aqui, ó Tomando aqui? Tomando? Caralho, ele sacou uma faca, mano Na verdade, ele sacou um vidro quebrado, mano E ele tá empinando o vidro quebrado, mano Tu tirou um vidro quebrado e não toma, mano? Isso que eu chamo de tomar uma Ah, toma do cacote, rapaz Tu ia conhecer? Ah, eu duvido você dar uma cacotinha nele Eu duvido Não, caboclo Tu duvida? Eu duvido Eu duvido, eu duvido Ó, eu duvido Para de correr, vem cá Não, não, não Vem aqui Vai lá pro lado, vai lá pro lado Vai lá pro lado Vai lá pro lado Na minha frente aqui Eu duvido, eu duvido Não, não, mano Tu duvido, ninguém tem que... Quer dar uma cacotada nele? Tu duvida? Não, mano, tô zoando Eu duvido não, mano É, mano, eu também não, mano Essa parada aí Sabe como é que é, né, mano? Aí, não é mais fácil vocês falarem pra gente Que a gente tem, tipo, um certo tempo Pra achar essa moto aí, não, mano? A gente sempre acha, mano Não, 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 não É, é, é É o seguinte Tu Combo a moto Sabe onde tá, certo? Só pergunta Depois você liga pro iFood Moleque, vai morrer, moleque Tu para de gracia Tu vai morrer, não Pode ficar de piadinha Eu já falei pra tu Eu vou dar no tiro Do teu joelho Tu vai ficar branco Não, não, não É que tá com delay A sua voz, mano Não consigo entender direito Rapaz Tu tá te tirando bandido, rapaz Não, mano Eu queria te tapar Eu tô me mexendo Que minoso Ah, é isso É o guiminoso mesmo É o brabo Ale Moleque, tu vai morrer Tu tá desacreditando Tu tá desacreditando Tu vai morrer, porra Tu vai morrer, porra Desculpa, desculpa Desculpa Mano, você tá passando o limite Pera aí, pera aí Mais diferente que esse daqui Caraca, mano Quantas coisas você tem nesse bolso aí, mano Ai, tô meio do bolso É Tô saindo Ai, eu tô desacrado Ai, eu tô morrendo Ai, eu tô morrendo Ai, eu tô morrendo Levanta, levanta Tu vai, vai, vai Entra no P2 ali Tu vai me levar na porta Deixa eu Chega de gracinha, rapaz Tá bom É lá Tá bom O P1 vai morrer O P2, bora, porra P2, desce Desceu, desceu Calma, senhor Ai, eu tô desacrado Meu pão, rapaz Ai, eu tô desacrado Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Olha pra onde? Ai, pá Marca aí, ó, 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 ele tá a moto, marca aí, marca aí, marca, calma, ó, mano, eu acho que sua voz tá parcelada em 10 vezes, hein, tá aqui, mano, eu tenho certeza, a gente guardou atrás da praça, ele tá pedindo pra morrer, mano, ele marcou uma lock aqui, o outro, deve ter marcado o outro aí, né, tá atrás da praça, mano, eu sei que tá a moto, eu juro, mano, tá bom, Ele marcou uma aqui, ele marcou aí, se for errado, nós vamos matar ele, mano, é atrás do banco central, tá vendo, eu falei, mano? Não, ele falou que era atrás do banco da praça, eu marquei o banco, mano, só não falei qual, não, não, mas por que tu desmarcou, marca aí de novo, marca aí de novo, ele marcou uma aqui, ele marcou uma aqui, ele marcou uma aqui, me reforço, me reforço, me reforço, você é um banco de mal, rapaz? Conhece o Quiminoso? Tu conhece? Conhece quem, mano? Quiii? Quiminoso? É mesmo? Conheço o Quiminoso, mano. Conheço a tua porra. Vambora, papai. Vambora, Quiminoso. Aí, tu vai tomar de morador, hein? Vou não, mano. Tô quietinho aqui, mano. Lógico que vai. Oxi, ele faz essa cagada e tu vai tomar de morador junto, tá, Ju? Não, mano. Eu nem sabia dessa cagada aí, pra falar a verdade. Não, a gente tá sabendo agora. Vai sobrar pros dois. Vai ficar pegado por dois. Faz merda aí, vim, tu tá, Ju? Vocês falam que vai baguncear junto? Aí, mano. Eu posso fazer minha última ligação com minha namorada? Só pra falar com ela que eu tô bem? Não, negativo. Por enquanto, não. Loucura, loucura, loucura. F-fone. Derruba ele, mano. Peraí, eu... Mano, esse carro tá na tremedeira aqui. Ele vai explodir. Vai não. Relaxa. Só o pneu que tá furado. Se fosse explodir, ia tá vazando gasolina. Mas não, tá? Tá suave. Relaxa. A tremedeira é normal dele. Caraca, será que eu falo que... Vai e coloque primeiro. Será que eu falo que esse carro é roubado, hein, mano? Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Sério isso, moleque? Não vou falar então, não. Se for mentira... Ele falou que é mentira? Aí, se for mentira, pode te matar. Não, mano. Não é mentira, não. Pode ficar até eu. Lógico que é. Ele já falou lá. Confira no CJ, mano. Pode te matar. Se for mentira, pode te matar. Se for mentira, pode te matar. Se for mentira, pode te matar. É, mas ele tá ali atrás. Eu queria ficar ali. Não foi. Ah, o animal... Ah, o animal foi bandido, rapaz. Tá não, mano. Tá ali mesmo, mano. Tá ali, velho. Eu quero vocês. Tá com o pai. Nós vamos mandar logo pra vocês. Manda um ponto aí, fatia. Caralho. Bora, pô. CJ, você tá bem, mano? CJ, você tá bem, mano? Vai tomar, vai tomar. Uhul. Aí, aí, aí. Mete o pé, CJ. Cadê? Não tem polícia aqui, não? Tô falando sério? Morri, então. Não, relaxa. Aí, mano. Posso ficar com vocês aqui, mano? Pode, pode. Mas, com certeza, quer ficar aqui com a gente? Esses caras tão atrás dele. Esses caras tão atrás dele. Entra na loja ali. Entra na loja. Entra na loja. Já é, irmão. Com toda a certeza. Tem algum... Caralho! Caralho! O que que aconteceu aqui, mano? Sei lá. Bruton Alienígena. Bruton Alienígena, B12. Os policiais e a gente, acho que a gente mandou ele. É, então. Caralho! Vocês passaram o vapo nos caras, mano! Tem mais 30. Não, não. Não, não. Não vai ser lá. Tá, porra. Primeira vez que eu vejo esse aqui funcionando. Cadê os outros policiais? Ah, o cano. Oito ali na escada e um em cima daquele prédio branco ali, onde tem o outdoor. Cê é louco. Eita. O L do médico. Caraca, esses é uns bichão mesmo, hein, mano. O que aconteceu aqui? Olha! Foi mal, mano! É porque eu tenho favor de helicóptero... Vamo lá então, pertinho dele. Esse cara abduzido lá dentro, na direita, sem fardamento, machucado lá. Você pode dar uma olhada? Só esse? É, tem os dois depois que a gente prepara. Pau, quebrou! Eu só precisava de uma carona. Que que é? Fodeu, mano. Fodeu, mano. Com certeza fodeu, mano. Que que deu? Sei lá, mano. Aí, mano, cê sacou a arma por acaso? Cê tem alguma treta com esses caras do carro misterioso aí, mano? Não, não. É, foi sem querer, tá? Fala aí. Dá pra usar a rodinha aí? Dá, dá. Vai lá, vai lá. 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 Ui! Nossa, meu Deus do céu. Cidadão? Tão movendo direitinho? Nossa, eu acho que ele tá passando mal aí com o doutor. Também acho que tá. O dão... tá uma pocinha nele aí. Tá aí, tá aí. Cidadão? Cidadão? Mano, se os caras ele matou o CD vai querer me matar também, mano. Que que eu faço, velho? Tá porra! Isso que é atendimento médico. É pra verificar se ele tá bem mesmo. Vai pra onde? Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Tá, não. Vai sentar no colo? Tá, não. Só vou pegar o teu carro. Tá, não. Tava muito bem não, mas vai ficar bem agora. Entra aí, entra aí. Entra aí. Como é que eu vou entrar, cara? Tem um cara que... Desce aí. Aqui, tem um mano aqui, um mano aqui, ó. Bora, bora, bora. Entra no carro, bora. Entra no carro, bora. Entra no carro, bora. Que isso, mano? Agora tu não vai nem correr, bora. Entra no carro, bora. Que isso, mano? Eu sou bandido. Tô com os caras aqui. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Entra no carro, bora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bora, bora, filho. Do seu lado, do seu lado. Bora, bora. Do outro lado, isso. Boa. Ai, mano! Pera, vocês estão com o mesmo carro de trás? Que que foi, senhor? Vocês estão com o mesmo carro de trás? Mesmo carro de trás? É. Como assim mesmo carro de trás? Eu tô com esse carro aqui. Não, mas quem tá no carro de trás tá com vocês também? Por que o senhor quer saber? Por que o CJ tá com eles, mano? É mesmo? Sério, mano? O CJ? Quem é o CJ? Pera, você não conhece o CJ? Não, eu não conheço não, pô. Não conheço. Só pode, por gentileza, passar a bateria do seu telefone. O senhor tá armado? Não, mano. Só com um pedaço de pau. Só... Passa a bateria do telefone, por favor. Tá tudo certo. A bateria do rádio. Pro procedimento padrão, né? É pra gente... Prosseguir, né? Entendeu? Uhum. Fica tranquilo. Tô tranquilo, mano. Deixa eu conversar. O CJ tá lá atrás? Não sei, mano. Era pra tá. Era pra tá? Cê quer que eu pergunte pra ver se... É seu amigo esse CJ? É, mano. É meu amigo, mano. A única pessoa que tem... O outro... O outro rapaz que tá aí é o... É o... Que tá com vocês? Ah, entendi. Esse cara vai levar a... Tipo, um morro, mano. Vamos lá. Deixa eu conversar, rapaziada. Isso. Tem dois rapazes que não tão muito felizes com vocês aí, não, hein? Por quê, mano? É, não sei. Isso aí. Você vai ter que conversar com eles lá. Caralho, outro morro. Eu só tô ajudando. Deu merda, mano. Desfazer o mal entendido. É o pelotário aqui. Ah, não. É por aqui mesmo. É por aqui? Tá errado? Ah, não. Tá errado. Pera, a gente tá entrando no morro que não é de vocês? Ah. Agora tá meio explicado, mano. Tá vendo aquele barzinho lá? Ah, o barzinho? Só uma escadinha, ó. É, só uma escadinha aqui, ó. Olha essa escada aqui, ó. Essa escada aí, ó. Por favor. Caraca, a mesa de sinuca, mano. É. Tomara que não cortem só as bolas pra virar as bolas que a gente vai jogar, né? Não, não, mano. Cadê o outro? 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 Ai. Vixe Maria, mano. Os caras vão querer saber da moto, mano. Se o CJ não souber onde tá a moto, ferrou, mano. Tá do seu lado. Ele tá do seu lado, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Você ouviu o que esse menino tava falando aqui? Não. Ah, não ouviu não? Eu escutei ele falando. Cadê o Gago? Ah, beleza, hein? Aí, viu? Maravilha, viu? Maravilha, viu? Maravilha, viu? Maravilha, hein? Aí você se complica, mano. Maravilha. Não era um codinome, não? É, é, é. Não era um codinome, mano. Pode ficar melhor pra você. Ah, não. É porque eu escutei gato, mano. Gato. Gato, 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 gato. Gato, gato, gato. É gato, gato. É gato, gato. Eu acho que ficou mais um pouco de pegar pro seu lado. Tá abrisado, né? Caramba. É o que fala com o seu sotaque? Que sotaque, mano? Meio gringo. Meio gringo? Como é o senhor pai? É, mano. É porque ele não é daqui, ele é de Los Santos, mano. Não jocamos com uma regata branca? Isso. É isso aí? Tá aí. A moto não tava naquele lugar lá não, Cid? Não, não, eu tava uma porra, rapaz. Vai pegar o que, Johnson, sem braço? Eu até desci lá pra ver se tava lá, mano. Ah, 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 ah. Come a mente deles, come a mente deles. Vai, 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 vai. Vai pegar o que, Johnson? Vai pegar o quê? Tem braço pro bandido, filho? Não, mano. Não vou que ele é gaga, ele só precisa falar o Johnson uma vez, né, mano. É isso, exato, exato. E aí ele precisa de Johnson e Johnson, né? Tem todo o relício, cara. Papo de Léo, rapaz. É, 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 é o seguinte. Papai? Oi. Tem um taca aí? Não tem, eu não tenho. Ah, 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 alguém aqui tem? Eu devo ter no meu carro, eu devo ter no meu carro. Pega lá. O negócio é o seguinte, cara. O seu pai sonhou por três anos e você tá bolado com a gente que roubou a moto, cara. Você tá bolado com o cara errado, mano, entendeu? E tu quer fazer um micuinha com o bandido? Não, eu quero fazer o quê? Micuinha? Micuinha? Calma, gago. Ué, eu micuinho o meu, você micuinha o meu... Caraca, ele sacou o vidro de novo, mano. O cacote, é o cacote. Vidro, não. Não diga esse bagulho, não. O cacote, cacote... Aí, mano, desde quando você faz parte de uma gangue, mano? Achei que você ficava só na praça pedindo dinheiro, mano. Eu não consegui o taco, mano. Não consegui o taco, mano. Foi, mano. Qual o papai? Quem é o seu papai? Ah, o papai ali. Ah, vocês dois têm um taco, né? Vocês dois. Eu me segurei. Vocês dois têm um taco, né? Não, nada, mano. Opa! Eu tenho um taco aqui, mano. Eu tenho um taco aqui, mano. Tá morrendo. Calma, baia. Calma, baia. Eu não morro, baia. Não morro, baia. Não morro, baia. Não morro, baia. Calma, baia. Então, mano. Calma, baia. Calma, baia. Não, mas o morro que a gente tem que fazer agora. Agora deu merda. Ele vai tomar de muito. Esse moleque tá mentira no meio. Ele vai tomar de amadeirado. Como é que o cara chega e fala assim, o cara... não morro. Se não, o cara fica pedindo dinheiro na prática. Eu vou passar. O que é o carro aqui? O que é o carro aqui, mano? Não tem como não reconhecer. Só tem um. Caralho! Para de palhaçada, rapaz! Calma, não bate nele. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Nossa, ele é imorrível. Essa aqui é a sorte. Ele é. Ele é. Vem cá, tu! Vem cá! Ô, ô! Ô, CJ! Tu tem um pau? O quê? Tu tem um pau? Tu tem um pau, Paz? Calma aí, calma aí, calma aí. Vocês estão propondo o que eu estou pensando? É isso? Vamos propor para eles o que estão pensando? O que está acontecendo aqui? Peraí. Agora eu não segura aqui, por gente. Vocês têm taco? Os dois têm taco? Vocês têm dois? Ah, mano, taco não, mano. Não, peraí. Ele tem, esse aqui tem. Taco? Hum, não tem, mano. Não tem. Aliás, tem um taco aqui sim. Oi, moça. Eu não sei também. Eu fui sequestrado até então. São ladrões de moto. Roubaram moto, os dois. Mas foi a moto de alguém aqui? Dele. Quem? Sua? Minha. Minha. Não, eu também fui roubado, entendeu? A gente está aqui tentando descobrir quem que é o ladrão. É a verdade, mano. Quem que será que roubou essa porra aqui? Mano, a gente só... A gente tem duas motos perdidas e um ladrão em comum, mano. Eu não fui. Nem eu. Então nós já está com um incrível saldo de que não foi a gente. Então quem que será que pode ter sido? Foi você, né? Você está criando uma teoria da conspiração, né? É isso que você está fazendo. Cara, eu não estou vendo. Alguém roubou vocês dois em comum. Sim, mano. Me roubou também. Eu tenho uma moto bem venenosa. O senhor de cabelo roxo, por favor. Oi. Ele até aqui, por favor. Então tem que ter uma moto. Você tem uma cobra. Ele já tem. Eu tenho um taco. Você já tem um taco? Ok, perfeito. O senhor de garregata branca, por favor, vem aqui. Então resolvi os três. Sem movimentos bruscos, por favor. Tudo bem, mano. Mas aí, carinha, quando eu me imagino batendo com um taco no meu amigo, não é assim, não, mano. Não, na verdade, vocês vão bater entre vocês mesmos no caso, né? Venham comigo, por favor. Mas, tipo, com um taco a gente não se desmaiaria, não? Venham, por favor. Não, venham, por favor. Aí, cara, a gente finge que se bateu, eles nem vão perceber. É, mano, porque essa tacada aqui vai vir com um peso nas costas. Com certeza, mano. Olha que campo bonito pra vocês brincarem. Olha que lindo. Só dentro do meio campo. Você também viu o de cabelo azul. É roxo. Não, o de cabelo azul ali também que mandou a gente. Mandou ali, ó. É, você dois contra dois. Olha a Ana, Ana. Vai ser uma bela partida de futebol, senhores. Mas aí, não era melhor já chamar o médico, não? Sabendo que a gente vai desmaiar com toda certeza. Fica tranquilo que a gente... A gente acredita muito em Deus, entendeu? Sim. Hum, entendi. A gente é muito crente em Deus, entendeu? Entendi. O ser dois vão lá pro outro lado. É eu e o CJ contra os dois? Ah! Todo mundo no meio, no meio. Não, fica lá, o senhor de cabelo roxo, fica pra lá junto do seu amigo. Ah, beleza. Peraí, peraí! Aí, curva. CJ. Vai. É nós dois contra os dois, mano. A gente tem duas opções. Correr pra trás com um stand de gente armada, roubar um carro deles, que eu vi que eles não trancaram e meter o pé. Certo. Ou confiar no nosso taco, literalmente, e quebrar os dois na porrada. Tá bem. Então, assim, eu pego... Ou já vai dar o árbitro e chegar, o árbitro da partida. Certo. Pode ir lá, pode ir lá. Vou combinar com o árbitro, acho que uma melhor de três, quem sabe? É, é a melhor de três. Acho que é uma boa. Tem um cabelo de primogril, mano. É o quê? Cabelo de primogril, aqui, esse bonequinho. É... É o que tua avó achou o maior charmoso. Minha avó é mó delícia, né, mano? Ela pegou os peitos dela, jogou pra trás dos homens, parecia o jetpack do GTA, mano. Que porra é essa, mano? É sério, era... Era ter opcional, com peito dela joga pra trás dos homens. Entendi, mano. A gente precisa de um código. Que é pegar os carros. Mano, então, o carro tá lá atrás. Dá muito longe. Eles vão dar... É melhor a gente tentar fazer nada disso não, né, mano? Pera, demônio. Mano, coloca esse capacete aí, CJ. Chegou a hora, mano. É, nós vamos enfrentar nosso problema de perto, mano. É isso, mano. Tá preparado, Cono? Sim, mano. Coloca a porcaria do chapéu 90 aí, mano. Eu não tenho uma trouxa, me dá uma trouxa. É isso, mano. É isso, cara. É o seguinte. Quem que te irritou mais dos dois? Você, no caso. Não, mano. Dos dois lá, mano. Ah, tá. Dos dois. Eu pego o gago, mano. Tá. Prepara. Tá. O que vocês acham de nós dois juntar nele? Sim, mano. O problema é tomar de coça. Eles tão vindo. Tá valendo? Tá valendo? Ai, ele tá batendo em mim. Ai. Puxa o saco, TJ. Morreu. Para que a porra. Morreu? Eu vou... Não. Porra. Eu vou... Eu vou... Esse daqui tá pra tocar. Oh, come on. Opa. Coruja, eu te amo. É isso, Coruja. Não deixa a nossa dupla perder, mano. E aí, também não. Caralho, eu sou um mito Fraco, não clica Caralho, que jogada linda Caralho, eu não entendi qual foi a contagem Caralho, que jogada linda É, porque o CJ tá com a minha roupa. Ó, ó, vocês viveram na favela do Cacote. Então, vocês vão estar aqui com o seu papo do Cacote. O que é isso? Caralho! Para com isso, Gatinho. Por que você fez isso, mano? Ah, não, Gatinho. Batizou. Batizou o Cacote, batizou o Cacote. Ah, ele tá tranquilo. Caralho, mano, você enfiou um facão nas costas dele, mano. Coitado. Toma. Sem isso, para. Favela do Cacote? Tem que ter as outras são minhas. Deixa eu temperar aqui. Opa, você tem um presente? Vou jogar um salzinho. Você tem um presente? Coitado do defunto. Meu esposo, né? Você tá temperando o defunto, desgraçado? Vamos fazer churrasco, né? Era pra ser melhor de três, né? Mas que Deus falou. Foda-se. Vamos lá. Acho que... Puxa, vamos um momento pra ele. Não vai levantar, para aí. Não vai, vai. Ah, que digite? Que isso? Que isso? Aconteceu? Eu tava doido para dar um tiro nele faz tempo. Eu tava doido para dar um tiro nele na era de hoje. Imagina, imagina. Demônio chato do caralho. Não apende os demônios, não. Não apende os demônios, não, amor. Pelo amor de Deus. Peraí, que eu vou te dar uma cacotada aqui também. Sai, 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 sai. Não, mano. Não, não. Calma, calma aí, eu careca. Boa, boa. Aí, mano. Alguém me empresta a roupa para eu parar de ficar careca? Aqui, coca. Toma aqui. Aí, empresta aí. Aí, mano. Você tirou a máscara. É porque eu quis, pô. Eu não tô te vendo, hein, mano. Eu juro. Não, fica tranquilo, pô. Tá tudo bem. Eu sei que vocês são inofensivos. Eu não sei se isso foi um elogio ou se foi um puta xingamento, mano. Não, não é não, pô. Não é xingamento, não. Vocês só estão pela baguncinha, assim como a gente. Sim, mano. Só pela... Opa, que isso. Que delícia. Dançando no funeral do CJ. Muito bom. Faltou a música, né, mano? Peraí. Peraí, música. Não, não, não. Cuidado com a música. Cuidado com a cachaça, tá aí? Não, não. Dependendo da música, né? Essa música é sem direitos. Na boca dele, mano. Na boca dele. Eu tô dançando na cara todo mundo. Na boca dele, cachaça. Não se acorda. Zap. Ah, é. Ué, mãe. Segurei ele. É, mano. O médico já atendeu pedida? Já chamei, já atendeu. Atendeu. Meu Deus. Bom eles irem no hospital, desde quando. Fazer uma pra Deus ver, né? Um check-up, é. Não é? Principalmente o... Principalmente o mediante ali, o gago. Pode ter. Meu Deus, já chamou ele de gago mesmo. Vou falar agora, né? O gago. Tá sem maturidade também. Ferrou, galera. Ela perguntou se é golpe ou não, mano. Jogou na parede. Vai adiantar muito mesmo. Galera, mano. É o RP dos caras, mano. É baguncinha, mano. Baguncinha aqui, baguncinha lá. Tá ligado? Vamos entrar dentro do RP e zoar e irrita bem, mano. Quando for uma parada que eu não gostar, eu falo, mano. Mas de verdade, não precisa ficar preocupado se tá assim, não, mano. Os caras são gente boa pra caramba. Geral faz RP, mano. Vamos entrar dentro da zoeira e já era, mano. Mas só paia quando desmaia assim, né, mano? Que essas mortes assim é a famosa morte do menos mil pessoas, mano. Mas mesmo assim... Ele roubou minha moto, mano. Ele quem? O Gaguinho? Aliás, já que CJ não tá aqui, foi o CJ, mano. Namora? Que? Ele roubou minha moto. Ele roubou minha moto. Ele quem, caralho? Ele roubou a minha moto, que roubou a moto dele, que roubou a minha, e roubou a do mendigo, e o mendigo roubou a moto dele. Pera, o mendigo tem moto? Tem moto. Tem moto. Caralho, mano. Não tem um Tesla. Filha da mãe, mano, não tem nem um... Mentira. Eu tenho Tesla. Caraca, mendigo, eu não acredito que eu caí no seu beijo até hoje, mano. E quem disse que eu sou menino? Não, mentira. Desgramado, mano. Sem vergonha, cara. Mentira. Rapaz, isso é mentira, tetas não. Eu não aprendi nenhum, mãe. Ele tem sim, cara. E 400 mil na conta. Não, tem mais. Não, não tem, não. Tem mais! Olha isso, tá vendo? Não tem mais! 400 mil foi na época do vodka que eu vi, entendeu? Caraca! É sério isso, homem? Você tem mais de 400 mil na conta, mendigo? É, só pedindo pros outros. Só pedindo dinheiro? Não. Só pedindo. E bebendo cachaça. É, eu cuide de carro de moto. Na realidade eu ganho as carrasco. Aí, mano. Tá de boa? Não tô muito de boa, não, mano. Preciso de dinheiro, mano. Tem não, mano. Eu roubo o carro, chega de carro pra você junto de brilho. Dinheiro, mano. Dinheiro. Preciso de dinheiro, mano. Mano, tudo é uma loucura de dinheiro uma vez, né? Obrigado, Mick. Puta merda, ainda não veio pra mim, né? Veio pra mim, mano. Tu não é um cara que pediu dinheiro pra mim uma vez lá no dia? Mecrânica? Não, mano. Não foi eu não, mano. Foi tudo sim. Aí, mano. Eu trabalho de medir que tem seis anos. Muito obrigado pelos oito reais. O que tu tá fazendo da vida aí, mano? Ah, mano. Baguncinha, né? Baguncinha? Mas que faz com a fita, mano. Tá roubando os outros e... Negócio é namorar o mendigo o quê? Você faz as baguncinhas, então? Sim, mano. Chega aí. Mas as baguncinhas é justa, né, mano? É justa. Vem aqui. Quanto você dá dinheiro aí? Quê? Quanto você tem dinheiro no banco? Eu tenho dez mil, mano. É o seguinte... E oito mil de multa. Eu vou estourar um banco amanhã, louco, tá ligado? Eu vou entrar pra história aí da cidade aí, mano. O bagulho vai ser foda. Tirar milhões nesse branco aí. Eu tô querendo pegar um cara. E sequestrar. Tu não quer sequestrar pra mim, né? Eu te dou 500 mil se você trazer o cara vivo. Sequestrar um cara? Com certeza, mano! Sequestra qualquer pessoa, sem medo. Eu vou pegar, eu vou ver qual é a... As informações do cara. Nossa, 500 mil é uma coisa boa. Aí eu te passo três cara pra mim vivo, hein? Pode deixar, mano. 500 mil na mão. Deixa comigo. 500 mil, mano. 2881. Isso que é trabalho, mano. Caralho! 100 mil! Uma parte do pagamento. Eu te procuro. Você não me procura. Eu te procuro. Você entendeu, né? Sim, senhor. Tá certo. Caralho! Começou a baguncinha do acerto, mano! Fiquei até feliz, velho. Fala! E aí? Maravilha, ok, pronto. Muito bom, mano! Bem demais. Tô esperando o parametro chegar aí. Nós temos um câmbio ali ali. E aí não... Um pequeno problema, pequeno problema. Não vocês pagarem pelo erro dos outros, né? Tá tranquilo! Vai lá, tipo! Ele não. Ele não. Você chama ele de quê? De pombo? Não é. Pombo! Ele não é um pombo, cara. Caralho, pombo é foda, mano. Mas a manuta é a parada do bolso. Isso é mesmo, mano. Aí, CJ! Fechou, mano. Tem como andar, não? Que feria... Eles têm como voltar? Tem, mano. Tem, mano. O carro deles tá ali. Ou vocês vão roubar o olho dos nossos carros de novo. Então, mano. O CJ era pra tá respondendo nesse momento. Mande mesmo. Mande mesmo. Boa. Glória a Deus. Tchau, galera! Falou, mendigo, safado! Fudeu. Caraca, nem fudendo que o médico chegou. Caraca, policial corrupto, caralho. Que isso, mano? Já foi, já foi. Já era. O que que eu me indico? Ô, doutor. O quê? Já foi. Ô, doutor! Burro! Doutor, burro! Mano! Já foi, doutor. Já foi? Já, mano. Porque a gente achou que você não ia conseguir subir. É, mano. Nem fudendo cinco milzinhos aí no meu cozinho. Aí, mano, cadê o CJ? Quê? Cadê o CJ? Caralho! Vamos ver lá, vai lá. Ô, doutor! Ô, Curione! Ô, Curione! Deu um GT aí pra ele me dar pra pegar lá, mano. Aí, mano, cadê o CJ? Não sei, acho que foi positivo. Quê? Não, ele evaporou e fez o cara. Ah, ele já morreu. Ele foi dormir? Não sei. Aí, é o que ele tá teando, eu escutei ele. Ele já volta. Se quiser, o GT aí irá emprestado lá atrás. Já é. Tchau, vamos vocês! Valeu, super. Valeu, então. Bom! É o golpe, mano. Que golpe, velho. Que golpe que te dá... É, cem mil de entrada, mano. Caralho, cara, é culpa sua, doutor. Que isso, doutor? É, cara, é culpa sua, doutor. Ô, Conor, tava eu e o CJ no sequestro, aquele curto, mano. Você ficou no inferno. Caralho, mano. Você é muito burro, doutor. Eu sou burro? É, mano. Já era, já entrei, otário. Ai, filho da... Bate, 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 BG. Seu cabeça de vida, eu bate. Vai, 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 vai. Nossa, você dirige muito. Olha o Gago, mano. Olha o que o Gago tá fazendo, mano. Desce aí, desce aí. Vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui, porra. Vamos conversar aqui, porra. Não, Gago. Mano, o Gago é muito doido, velho. Desce. Vai! O que você pega aqui o teu corpo? Caraca, mano. 100 mil de entrada, mas vai ter que ter baguncinha. Vou ter que entrar mais cedo com o Luan. Não, não, não. Mano, esse cara é muito doido. Caralho, eu tô de GTR, mano. Deixei um carro roubado pra trás. Que beleza. Que beleza.